O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso a José Carlos Bunlai, pecuarista preso na operação Lava Jato. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes pra gente. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, depois de ser diagnosticado com câncer, Bunlai teve a prisão preventiva convertida em domiciliar, mas com o uso de tornozeleira eletrônica. Como foi definido o prazo de três meses para a prisão domiciliar, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva. Mas os ministros da quinta turma reconheceram a existência dos pressupostos legais necessários para a decretação da preventiva. O relator, ministro Félix Fischer, destacou a prova da materialidade e autoria do crime, risco à ordem pública e à instrução do processo.